Ainda sinto o gosto do teu beijo em a vaqueira Tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e dor não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo em a vaqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e dor não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo É mais uma da fábrica Você tá gastando saliva à toa, tentando beijar outras portas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento, de quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer, você vai lembrar que ainda tô aí dentro Numa pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer, quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção de me deletar Fiz um backup no teu sentimento, de quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer, você vai lembrar que ainda tô aí dentro Numa pasta chamada saudade Quero ver você me esquecer Eu quero ver deitar em outra cama Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção de me deletar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me esquecer Alô, Alô, Alô Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de pocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí se liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava invisível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí se liga Pra testar meus sentimentos Pra testar meus sentimentos Pra forçar minha recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Pra bagunçar minha mente Aí se liga Pra fuder com minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí se liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar minha recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Aí se liga Aí se liga Para começar, sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar a piada pro teu pai, ele vai cair em teu riso Sua amiga mais chata vai dizer que acertou Sua sim e família vai perder a graça se eu não vou Agarra o amor, não desce a paz, só paga na diva passando aqui Até você me agarrar Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Júnior e César, aquele abraço Clínica, meu dente, é meu oficial Bora, Fernando Prazeres Sua amiga mais chata vai dizer que acertou Sua sim e família vai perder a graça se eu não vou Agarra o amor, não desce a paz, só paga na diva passando aqui Até você me agarrar Até você me agarrar Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Manda abração pra Mizzinho Produções Rodrigo Produções Abraço meus parceiros Bora, Kiririca Trios Abraço Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu aspoca tanto tem que ouvir as suas palavras Como se tu aspoca se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem que ouvir as suas palavras Você com raiva da minha cara e eu só com o bestou o troco Você com raiva da minha cara e eu só com o bestou o troco Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu aspoca se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu aspoca se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Como se tu aspoca se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões cruz Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Toque 10 Desculpa te ligar essa hora da madrugada Eu sei que o assunto é sério, não deu pra esperar É que amanhã faz um mês que a gente ficou E eu nem sou de guarda-datas Logo eu que só queria ficar Sem compromisso e mais nada Olha que bagunça você deixou Vou negar Eu quero ser teu nego, te chamar de amor E vida de benzinho, pode apostar Que eu vou abandonar todos os contadinhos Pra ficar só com você Vou negar Eu quero ser teu nego, te chamar de amor E vida de benzinho, pode apostar Eu vou abandonar todos os contadinhos Pra ficar só com você Só você Só você Logo eu que só queria ficar Sem compromisso e mais nada Olha a bagunça você deixou Vou negar Eu quero ser teu nego, te chamar de amor E vida de benzinho, pode apostar Que eu vou abandonar todos os contadinhos Pra ficar só com você Vou negar Eu quero ser teu nego, te chamar de amor E vida de benzinho, pode apostar Que eu vou abandonar todos os contadinhos Que eu vou abandonar todos os contadinhos Pra ficar só com você Nega, cê vai ver E a fia é meu fechamento, é você O nega, cê vai ver E a fia é meu fechamento, é você E a fia é meu fechamento, é você E a cidade... E a fia é meu fechamento, é você E a fia é meu fechamento, é você E será que foi sorte ou foi obra do destino Que juntou você e eu, não sei Foi um presente de Deus que te mandou Pra voltar as quantas vezes Quem me viu, quem me veio Não vai acreditar, vai duvidar Ai, ai, logo eu que me via na putaria Quem diria? É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela É que a gente se completa tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela É que a gente se completa tipo tampa e panela Será que foi sorte ou foi obra do destino Foi um presente de Deus que te mandou Pra mudar os quantos vezes Quem me viu, quem me vê Não vai acreditar, vai duvidar Ai, ai, logo eu que me via na putaria Quem diria se apaixonar É que o beijo dela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela É que a gente se completa tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela Eu quero que eu não vim com ela É que a gente se completa tipo tampa e panela É que a gente combinou Ela é minha e eu sou dela É que a gente combinou Ela é minha e eu sou dela Ela é minha e eu sou dela Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro meu E falei se vale a pena A gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema Eu vou ser só um esquema Que a gente se beijar agora E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo Alô, Zé, pincelha de agosto Abraço, tamo junto É que a minha vontade Só tá Deixa baixinho, galera, cantar Deixa aí, ó Me falha e se vale a pena Eu vou ser só um esquema Que a gente se beijar Você tem cara de problema E de problema eu Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena A gente se beijar A gente se beijar Eu vou ser só um esquema Que a gente se beijar E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu Tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena O nome dele é Vizinho Produções E Rodrigo Produções O nome da MP Produções É a fábrica da Diva Alô, Fernando Clínica, meu Deus Dia melhor de me respeitar Pode abração pro caminhão Transformes Ativa, papai Alô, Baxião Varejão Eu tô aqui A jogo Fala a verdade Sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser só um homem E o sol atrasa Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Alô, Zé Ovo, Cds E de divulgações Lúcia, Serró de divulgações Portal da Sofrência Estação da Rocha Para Daniel Alô, Lá, Tó, Cds Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Não vai ser love sério Tu ou o sol atrasa Quem entra na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quem entra na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Bora Gustavo, gravações, bora bota divulgações W.O. divulgações, tamo junto, abraço Avisa que a pressão mundial chegou Isso é DocDance, a fábrica de sentimentos Pra tomar cachaça e arroz é gostoso Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe em você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz Entrou amor e a cachaça Nossa, eu já tô é verbo Verbo pelo amor de uma morena Que a outra o seu coração entregou Mas sozinho eu não fico Também não me iludo Porque eu tenho mais de um amor Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe em você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Tentei apagar Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz Fica triste no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama, não ama ninguém Sempre fui a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir pela razão Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir pela razão Bota mais uma, pente, bota mais uma E aí, macho E aí, macho Saquei pro cara tomar que a chassa Lembrando da ex E a mulher do lado de cara fechada Vai botar a cara os paredões, papai Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Arrocha, arrocha, arrocha Se aqui é pra arrochar e tomar caixa Se arrochar e beijar na boca Avisa Que a fábrica tá ativa Bora aí, ô Vem embora Na mão Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma mosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô É novo O teu corpo suado O teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se tende pelado 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 Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma amostra Tô indo, joga bastinho, levanta, joga aí Mas eu sempre volto Em nome da mídia, mídia, ação, nasce do povo Carreta, mídia, ação Bora o senhor e para a aula, soneca, soneca Bora, Gabriel, rei, 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 rei E as mãos nos seus cachorros Bora, madruga, bora, réu, madruga Chame a banda, bora, bora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô em novo O teu corpo suado E as mãos nos seus cachorros E a gente se tende velado 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 Em nome da mídia, ação A loja do povo A fábrica dos fogos Isso é Toque 10 Falando de amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar me dar de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mari Fernandes É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar me dar de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra trocar me dar de barra por você Preparado pra trocar me dar de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo 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 Obrigado.